Olá americana, isso aqui é um vídeo, um esclarecimento sobre o vídeo polêmico e de reconhecimento do papel da imprensa, tá? Vou explicar um pouco aqui, eu escrevi, não consegui decorar tudo ainda em tempo hábil, mas eu, Thiago Brasil, gostaria de abordar o recente vídeo que foi divulgado e posteriormente retirado de circulação aqui no Instagram. Reconheço que aparentava estar generalizando uma importante profissão, por isso gostaria de pedir desculpas por qualquer interpretação prejudicial que tenha surgido. Não era jornalistas, não era imprensa, era um homem que, no fundo, o emprego dele, a profissão dele é jornalista, mas é um homem, não é um veículo de comunicação, não são jornalistas no plural, não são páginas jornalísticas, não. Era um homem, eu estava falando sobre um homem. Após uma reflexão cuidadosa, decidi retirar o vídeo do ar como um gesto de boa-fé e para evitar qualquer mal-entendido adicional. No entanto, afirmo que, sem prejuízo ao respeito que tenho pela profissão jornalística de qualidade, usarei os meios judiciais apropriados para buscar reparação com relação ao jornalista específico ao qual eu me referi. Então, eu agradeço pela atenção e compreensão de todos. Que Deus abençoe todos.